Oi, amores! Mais uma vez, bem-vindo a Sandra Brito Ideias Mirabolantes. Ideias Mirabolantes. Gente, venho mostrar para vocês, atendendo a pedido de algumas pessoas que me perguntaram como que eu tiro meus cactos do cavalo. Para quem não sabe o que é, olha, esse é um cacto, mas isso vocês sabem. E essa parte que vem aqui é o cavalo. Primeiro eu quero dizer para vocês que, por que que eu tiro? Porque eu não gosto de cacto no cavalo. Você tira de todos, Sandra? Não, eu não tiro de todos, porque alguns não podem tirar. Tipo, aqueles que são todo vermelho, os que são todo amarelo. Bem, pelo que eu andei estudando, não se pode tirar os cactos que não tem verde nele. Ou que tem muito pouco verde, entendeu? Por causa, relacionado a clorofila e tal, mas não vou entrar nesses detalhes. Só quero dizer que os coloridos não devem tirar do cavalo. Que eles precisam do cavalo para viver. Sem embargo, esse, por exemplo, que é todo verde, não tem. Ó, meu cacto tem chifrinho. Sabe o que é isso, gente? É porque ele deu duas flores. Aí, depois que a flor caiu, ficou isso aqui. Então, vamos lá? Eu vou precisar de um estilete, que eu tenho aqui. Um vasinho com o substrato de preferência. Já está furado no fundo e tudo. Nosso carro-chefe das podas e decapitações e tudo isso. Canela em pó. E começamos. Deixa eu posicionar a câmera aqui. Espera aí. Vamos lá, gente. Primeiro, eu quero mostrar para vocês aqui uma curiosidade, gente. Vamos ver. Deixa eu pôr aqui pertinho. Está vendo que aqui tem como duas bolinhas? Eu vou mostrar para vocês o que são essas bolinhas. Esse vaso estava... Esse cacto estava plantado num vaso que tinha várias outras plantas. Incluso tinha o coração emaranhado. Eu acho que aqui dá para ver uma folhinha dele. Olha aqui. Estão vendo aqui uma folhinha? Pois é. Coração emaranhado, para quem não sabe, gente. Eu trouxe até outro vaso aqui, que tenho dele. Esse aqui é a variedade de variegata. Mas não importa. O que tinha aqui era como esse, só que não tinha essa parte branca. Está vendo aí? A folha é toda verdinha. É rajadinha, mas é mais escura. O que aconteceu? Esse cacto... Esse cacto não. Uma rama do coração emaranhado. Encostou no cacto, tipo assim, enquanto estava no vaso. Encostou. E onde essa plantinha encosta, geralmente, quando ela encosta na terra, ela dá uma batatinha no lugar, a cada certo espaço. Vou mostrar para vocês a batatinha dela aqui. Aqui, essa aqui está exposta. Olha lá. Por quê? Porque esse vaso estava no lugar que ontem choveu, a água caiu aqui forte. E destampou a batatinha. Ela tinha que estar enterrada. Então, o que aconteceu? Ele encostou aqui. E enraizou, gente. Aqui, entre o cacto e o cavalo. E ficou aqui a batatinha que eu vou tirar agora, né? Então, vamos lá? É incrível, não é, gente? Eu também achei. E o coração emaranhado viveu aqui muito tempo. Quando eu viajei, ele ainda estava aqui. Olha. Vou cortando. Primeiro assim. Eu esqueci de pegar alguma coisa para segurar o cacto, para não furar minha mão. Aí que eu estava falando, gente. Quando eu viajei, ele ainda estava a rama bem grandinha do coração emaranhado. Mas aí, pelo visto, teve um dilúvio aqui no Goiás. Choveu demais. E não sei se foi isso. Matou meu coração. Agora eu vou plantar essa batatinha aqui e ver se... Se ela brota, porque eu tinha vaso cheio dele e só me sobrou isso aqui. Essa batatinha. Cortamos toda a volta, gente. Eu quero falar para vocês que eu faço dessa maneira. Não quero dizer que sou a dona da verdade. Entendeu? Então, assim, eu faço assim. Sempre me deu certo. E por isso, eu vim passar para vocês. Deixa eu ver o que eu tenho aqui. Tenho aqui um rolo de papel higiênico. Sim. Eu estava embalando plantas agora. E como eu enrolo no papel higiênico, ele ficou aqui em cima. Então, eu vou colocar ele aqui na minha mão. Colocar o cacto em cima. E vou continuar cortando. Tirar o máximo possível do cavalo. Todo... Quase nunca a gente... Eu consigo tirar, viu, gente? Vou falar eu. Porque vai que alguém consegue. É muito difícil eu conseguir tirar o cavalo todinho. Olha. Já saiu... A batatinha que tinha enraizado. Aqui, entre o cacto e o cavalo. Ela pegou carona, gente. No cavalo do cacto. A natureza é incrível, não é, amores? Todos que eu fiz assim até hoje, gente. Eu já devia ter tirado uns... Sei lá. Uns oito, dez cactos do cavalo. Porque cacto eu não tenho muito, não, viu? Eu tenho muitas suculentas. Cacto, não. Então, de todos esses que eu tirei, só morreu um até hoje, gente. Só um que morreu. Pronto. Feito isso... O nosso cicatrizante. Que ajuda a cicatrizar e evita fungos. Aqui tá meu vasinho de areia, de substrato, gente. E... Como vocês viram, ficou aqui meio fundo, né? O que eu vou fazer? Pra que ele fique bem encostadinho no substrato. Porque se eu colocar do jeito que tá aqui, o substrato reto não vai ficar. Então, eu tô aqui com a vasilha do substrato. Eu vou colocar mais um pouquinho. Assim, pra ficar altinho no lugar que eu vou colocar ele. Já espetei minha mão tudo, gente. E vou... Colocar ele em cima. Não vou molhar durante pelo menos uns... Sei lá, uns 10 dias. Eu não vou molhar. Vou deixar ele assim. Se vocês quiserem, pra ter mais confiança, deixar ele cicatrizar primeiro, pra depois plantar, também pode. Mas eu normalmente não deixo não, viu? O meu substrato tá sequinho. Já pus aqui e tal. E mais pra frente, vocês vão ver esse cacto aí, um mini jardim. Que eu vou montar aqui pra vocês, a pedido de outra pessoa. E eu creio que é só isso, gente. Como que eu tiro o cacto do cavalo. E mostrar a curiosidade pra vocês, do coração emaranhado, que pegou carona lá, né? E enraizou aqui. Por hoje é só. Vamos ver, vamos ver. Deixa eu subir aqui. Ó, ó. Um beijão pra vocês. Fiquem com Deus. Não esqueça do joinha passando a abrir. Compartilhar. Todas essas coisas que eu peço sempre, tá, amores? Ó. Ó. Mua. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL